Mas deixa eu continuar com o Vinícius Ramos aqui, porque tem um outro caso, me dá até as imagens do assalto frustrado lá em Poços de Caldas. Coloca na tela, pode pôr na tela cheia. Ó, o rapaz chega no bar, ó, tem dois ali aparentemente, um eu acho que tava no bar já, né? O outro chega, rodeia pra cá, pra lá, eu acho que ele pede alguma coisa, ó lá, ele pede alguma coisa pra mulher, ela abre a geladeira pra ver, e aí, quer ver o que ele vai arrumar? Olha lá, dá uma olhada pra um lado, pro outro, viu que tava tranquilo, viu que tava de boa pra fazer a fita. Enquanto a mulher olha na geladeira, você vai ver, ele vai, ó, ó, vai acontecer, hein? Vai acontecer, olha lá, olha lá, puxou a faca, tirou a faca debaixo da blusa e apontou pra comerciante. Mas ó ela, ó como é que ela reage, ela pega o banco e parte pra cima do cara, fala o quê? Aqui não, aqui no meu bar você não vai assaltar não. Ô Vinícius, conta pra gente, parece que a polícia achou esse cidadão aí, né? Achou sim, viu Matheus? Esse crime foi registrado pelas câmeras de segurança desse bar, que fica no bairro Vila Cruz, em Poço de Caldas, aqui no sul de Minas, viu Matheus? Após receber as denúncias, Matheus, eles foram atrás do suspeito com as características apontadas pela balconista, que pegou esse banco e agrediu o criminoso, viu Matheus? Durante patrulhamento, eles encontraram um suspeito na avenida João Pinheiro, é um menor de idade, um adolescente de 16 anos. Com ele, os policiais aprenderam a arma, a faca usada no crime e também uma certa quantidade de dinheiro. Mas a história não acaba por aí não, sabe por quê? Porque enquanto esse menor era abordado, os policiais receberam uma outra denúncia de um outro assalto, a uma lanchonete na avenida João Pinheiro. E o suspeito tinha as mesmas características desse adolescente, viu? Esse adolescente, então, foi levado para a delegacia e lá, eles ainda constataram, Matheus, que ele é suspeito de outros dois assaltos. Ou seja, um menor de 16 anos, suspeito de quatro assaltos. Matheus, revoltante, não é mesmo? Ah, revoltante demais, né? Mas, de vez em quando, dá ruim. Ainda mais quando topa com uma pessoa corajosa, uma pessoa, a gente fala que nunca é recomendável reagir a assalto. Mas, quando o cidadão topa com uma situação como essa, ele se dá mal, olha lá. Não teve coragem de continuar, não. E eu vou te falar, rapaz. Se eu te falar que eu conheço esse lugar, eu já frequentei muito esse bar aí, conheço essa moça que reagiu, e ela, eu vou te falar, rapaz, a moça dá uma pá virada mesmo. Se chegar ali e fizer graça, ela bota para correr mesmo, não tem conversa, não. É, o criminoso bandidinho não deu conta e correu. Vinícius, obrigado, forte abraço. Você está liberado para fazer o link aí para o pessoal de São Paulo que está te esperando lá, sucesso. É, gente, vocês viram como é que é, né? Uma hora a casa cai, uma hora o cara acha que é louco, uma hora ele encontra o mais louco que ele. Foi o que aconteceu aí. A moça falou, aqui você não vai levar não, vem com essa faquinha para cima de mim que eu te dou um jeito. Enfim.